Minhas redes sociais, só eu não digo, eu não bebo Hoje o fim de rapariga que chama eu pra beber Eu vou tomar um lixo de talhada E pode me chamar que eu vou Eu vou se for pra tomar cachaça E pode me chamar que eu vou Eu faço, você desistou E me permitiu, eu faço, eu faço, eu faço Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Eu vou parar de festa, vou cair na zoeira Eu tô querendo essa vida parecida Larguei os meus amigos, eu tô querendo mais Já desativei as minhas redes sociais Só eu não digo, eu não bebo Hoje o fim de rapariga que chama eu pra beber Eu vou tomar um lixo de talhada